Leitura, Lost Canvas, volume 2 Aqui, volume 2 Li o primeiro, a tela perdida Achei a história ok Tô muito curioso dessa tela perdida, como é que ela vai se desenvolver na história E não tão empolgado com os personagens Então vamos ver como é que vai ser o volume 2 Olha a tela lá, bichão Hum, cabelo de prata A cara dos originais também Ai, ó, vixi Que isso? Olha os caras, véi Ah, os caras eram espectros Ei, Laia, vi um falo nada mesmo Caraca, os caras usaram, mano, os golpes mais pica pra matar os caras Mas era isso que ele ia falar? Não entendi, não Os caras matam acarrados na Itália, bicho, sério, louco Ah, tem um leão menor Que tem o meio a shape do Ban Mais magrinho, que legal Olha lá, tem até um mist, gente, igualzinho também Que mania de fazer todo mundo igual, cara Legal isso aqui do tema voltar pra cidade dele Destruída Boa, 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 boa E ficou dramático muito rapidamente Ai, o Alune Nossa, pesado Da hora Ai, ele tá pintando a cidade toda, véi Os caras mortos no chão, véi, que louco Já apareceu na folga da galera, mano Vixi Fofinha essa história de rezar e ter um negocinho pra cada um Legal, um negocinho da pulseirinha Ih, o que você tá sentindo? Os pensamentos são muito ruins, cara Nossa, é muito esquisito, muito rápido Se fosse o Kurumada, faria sentido Porra, eu tô com o Capitão Óbvio, cara Nossa, o que? Ele não gostou? Nossa, vai morrer o bicho Ih, destruiu Ele meteu a mão no casaco dele Entendi não o que aconteceu aqui Pode ser Nossa, só o tempo todo torto, véi Matou o tema Que a morte, a salvação Ele acha que a morte, a salvação Ok Ok, 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 ok Uh, cagarro de medo Esse cara é da hora O Doku, ele é bem estranho O Doku, muito jovem, parece Nossa, até o Unicórnio Ele matou, não vi ele matando o Unicórnio E os Spectre vão deixar ele aqui, mano Nossa, que imagem da hora O cara tem um cachorrinho O cara acabou de virar o diabo E tem um cachorrinho Porra, fala sério Que merda é essa? Essa personalidade do Alune Blazer é muito chata, véi Ah, ela vai apagando as constelações Conforme vai matando Que legal Esse cachorrinho, mano Que besteira Essa Eu odeio o personagem assim, cara Eu sou o diabo na terra Mas Tô fazendo por amor Mandou os caras pro santuário, mano Aí sim Vai o Minus Legal, tem o Spectre Que é lobo solitário também Eu sei que a galera Compara ele com o Ikki e tal Mas acho que ele é diferente do Ikki E é bem legal o Kagaro Kagaro é um personagem bacana Ele na verdade Ele é mais parecido com o Seiya, na real Lá foi ele pro santuário Acho que eu não tô vendo Olha o Unicórnio Eles não morreram? Porra, largaram os caras lá Tão vivos, véi Pô, os caras nem foram checar o corpo Mano, que loucura E o Hades não matou por quê? Que é por causa da pulseirinha, né Provavelmente Caraca, ela é igual a Saori Que bizarro Todo mundo é meio blasé, mano Que história Cabeça do tema Vixe Ah, ela lembrou da pulseirinha Porra, Atena dormiu na pedra Sacanagem, né Vamos combinar Porra, eles acreditam que dois de Browser Foram morreram E foram embora Por que eles tão falando diretamente com Atena E não o Grande Mestre? Que era que é essa? Carinha sai atacando Euzuriha Guerreiro de Jamiel Da hora Jamiel Da hora Eles foram pra Jamiel E não foram pra porra do santuário Jamiel Olha, Jamiel nessa época tinha entrada Ó, que louco, véi Tem as caixas quebradas Que da hora Pô, os caras são muito esquentados, mano Muito exagerados Olha aqui, aquele É o Mu ali? Acho que não Pode ser Parece O Mu, parece Legal que as caixas estão enfaixadas Porque o Caraca O Mestre deve Usar todo o sangue dela Isso é louco O cara fica usando ela Pelo sangue, bicho É o Muzinho ali, por acaso? Ó, o bicho Nossa, é muito rápido, véi As caixas são tão rápidas Igual o Mangá do Kurumada Às vezes, tipo Mas nem isso É que algumas As cenas passam Sei lá, eu, mano Que esquisito Hum, olha lá Pulseira mesmo Legal, legal, legal Tá secando Cara, o Yata É muito chato Acho que ele fosse legal Pelo desenho Eu gostava dele Mas ele é muito exagerado, mano Que desespero Calma Tá, eu matou o cara Não é isso? Ah, eu tenho, mano Yamamoto, o Hirasaka Que esse lugar É da hora, véi Ah, todo mundo da vila dele Que da hora, mano Ó o Marquino A espada da última Guerra Santa É eu, hein Eu acredito que rolou Uma piadoca, véi Nossa, que chique Nossa, a Zuri Rafaia também O que ela levou Pra proteger ela Olha, tem um lugar No Yomoto Fiodor de Mandragula Mandragula Tamanho dele Vixi Nossa, Zuri Rafaia, bicho Cê é louco O mangá cada um Explose bem Qualquer coisa Aqui, hein História de homem Proteger mulher Um saco Isso Acabou 2007 Os editores responsáveis YK São exclusão Terminei então Aqui o Mangá 2 De Lost Canvas Gostei Gostei da ideia Aquelas coisas Da pintura E tal Realmente Nesse mangá Ele pinta todo mundo Na cidade A cidade inteira Morre Não sei Por que Ele enviou Os espectros Para o santuário E não Pintou o santuário Por exemplo Né Esse que é o problema De você inserir Um elemento Da narrativa Muito forte Fica meio Incongruente Se ele usou Contra a cidadezinha Por que Ele não usou Contra o santuário Não sei Talvez Ele tenha que conhecer As coisas Para poder Pintar Talvez E aí ele conhecia A cidade Muito bem É O santuário Ele não conhece Ele não poderia ir Lá Já que ele é o Hades Enfim Não sei E finalmente O que ele quer com isso A tela perdida Porque o mangá Chama tela perdida A gente viu Que ele pode fazer isso Legal Achei muito legal A história do Do tema morrer Só que ficar Entre o mundo dos mortos Por causa da pulseira Da Athena Achei legal isso Achei Acho que é interessante Essa coisa Dos três Assim Sabe Ela ser irmã dele E ter toda essa coisa Tem uma coisa interessante Que eu acho também Que a Athena É sempre essa pessoa Que luta pelos vivos Para todo mundo viver Mesmo que seja ruim E tal Ela quer que todo mundo viva E tenha uma chance O amor E tal A justiça E o Alone Esse Hades O Hades Tem essa ideia De que a morte É a salvação Que é exatamente O oposto da Saori A Saori Era que a vida Sobre todo custo Não importa Nem o que aconteça E o Alone O Hades Esse Hades É muito contrário É a morte É a salvação Ele Encasquetou com isso O Alone O Alone Continua gostando Ele tem essa coisa Do vilão Meio É um vilão Esquisito Ele é um vilão Esquisito Agora voltando E eu acho Que Ele é um vilão Esquisito Eu acho que o Hades Ele é um vilão Que eu não gosto muito Ele tem um cachorro Quer dizer Ele é mal Mas ele tem um cachorrinho Que é tipo Um Doctor Evil Que ele é super mal E tem um gatinho Essas coisas Tipo Nossa Ele é muito mal Mas ele gosta De um cachorrinho Que é bonzinho Então ele é um mal Que de repente Se balança E ele faz umas caras Sabe É um vilão Meio Meio que tenta Passar uma coisa Tranquila e tal E eu não Eu já não fui muito Com a cara do Alone Enquanto Alone Também não estou indo Muito com a cara Do Hades Essa coisa Meu blasei Tem uma coisa Blasei em todo mundo Aqui também É Uma coisa do tipo Principalmente na parte De Hades Assim sabe Acho que o H Um personagem muito legal Essa super preocupação Que ele tem com Com o Hades Que aparece Me lembro inclusive Um pouco do Seiya Com a Saori Acho interessante isso Na verdade Tem muito a ver também Com o Yato Agora com a Sasha Também O Yato é um personagem Que Eu não sei se é ele Mas eu acho que em vários momentos Na verdade Os balões As cenas Vão se concatenando Muito rapidamente Muito rapidamente O Doku Fica muito puto Muito rapidamente O Yato Fica muito louco Da vida Então Isso eu acho esquisito E é engraçado Porque a gente Tá acostumado Com o Kurumada Fazer umas coisas Muito rapidamente E a gente entende Que o Kurumada Faz assim Que é o estilo dele Mas nesse estilo Do jeito que é A Shuri faz Fica estranho Não parece Natural Não parece fluido Parece que é um corte Muito seco Na verdade Aí o Zuri Apareceu Uma personagem Achei muito legal O conceito dela No sentido de Era toda enfaixada Porque o cara Ficava retalhando ela Pra ter sangue de cavaleiro Puta sacanagem Mas eu achei Eu achei interessante Embora seja cruel Jamiel Achei legal Tem um Muzinho Aquele é o Mu Não sei se é o Mu É o Mu por acaso Não sei O Mu é tão antigo assim 200 anos Não sei Parece Mu Não entendi muito bem Essa história De deixarem o cadáver Lá deles Se tiver uma chance De eles estarem vivos E se uma pessoa De Jamiel Vai pra lá Encontra É um puta Trabalho mal feito Do Doku Do Shion Porque puta que pariu A personalidade do Doku Eu não estou gostando muito Eu acho ela muito Muito estourada Todo mundo É engraçado isso Porque Tem vários personagens Que nesse mangá Pareceram muito estourados O tema é muito estourado O Doku É muito estourado O Yato É totalmente estourado O O Tinha mais um O O Kaganho Também é muito estourado Então Nesse mangá Apareceram vários personagens Que é muito Muito é uma loucura Ah Fico muito bravo Muito rapidamente E acho muito repetitivo Muito esquisito Mas assim A história eu estou achando legal Onde está indo Gostei que focou agora Na parte do tema Do Yato E tal É Já vi que o Minos Enviou Tropas No Minos Eles foram pra lá Pro Santuário E já até sei Porque eu lembro do anime Que tem essas batalhas Mesmo no Santuário Que eu acho que é interessante É E Mas O mangá Ele realmente Ele é muito Já começa com tudo O Batalha de Hades Hades já aparece Hades já mata Já sabe o plano Do negócio E agora O exército de Hades Meio que age Eu acho legal justamente Porque é uma coisa Bastante Proativa De Hades Essa coisa do tipo Do exército mesmo De Hades Vai pra Itália Depois vai pro Santuário E o Santuário Também responde E tal Eu acho que É um conflito De imperadores Vamos dizer assim Muito interessante Por enquanto Então Gostei mais do que eu esperava Tem coisas ainda Que eu não gosto Toda a questão Visual Dos personagens Serem todos parecidos Já não me incomoda Tanto Porque Acho que são muitos anos Eu já acostumei No sentido de que É ruim Continua sendo Muito Não vejo Não vejo nada positivo Nisso Pelo contrário Acho que perde Uma puta oportunidade De você mostrar Nossa Que diferente Que seria O Babel de Centauro Cadê o Centauro Nossa Que legal Que seria O Flash Dessa forma Diferente E tal Toda hora Você vê uns ecos Com o original Com o clássico Que eu não sei Se precisa disso Então Por exemplo Os três lá Os espectros Os colos de prata Que viram espectros Que é uma cena Que remete Faz um eco Lá com o clássico Mas eu não entendi Muito bem A intenção dela Talvez seja só Para mostrar Como a Sasha É legal Mas A Sasha é um personagem Que eu gostaria De ter visto mais E não apareceu tanto Só numa cena Super E ela é outro Personagem Blazer Pra cacete Eu não gosto De personagem Que é super Nossa Tranquilo E um sofrimento Contido Enfim Mas eu gostei Gostei mais do que Gostei mais do que o primeiro Por exemplo Por que lhe pareça Não é tão bom Assim Prefiro outras coisas Mas pelo menos Não estava desagradando Não aconteceram coisas aqui Acho que tem coisas Mais legais Do que não legais Então é isso aí Volume 2 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.